Então, gente, falando em recursos, esse vai ser o primeiro recurso, então, via Calcergip, que irá viabilizar a bolsa de alunos da residência. Então, é um momento muito significativo, em que a gente está começando todo esse processo. E graças, então, aqui à querida Heloísa, vamos ter isso. E, ó, está aqui, não é brincadeira. Foi um processo, mais um desses processos muito longos, até a gente conseguir chegar na assinatura do termo, isso foi uma luta muito grande junto à universidade. Eles não estão preparados também para esse tipo de convênio. Então, tudo é novo. Tudo é novo, tudo a gente tem que ficar lutando, tudo a gente tem que ficar atrás, telefonando e presencialmente e tudo mais. Então, é isso. Maravilha. Acho que só antes de a gente assinar, eu queria falar da importância dessa assinatura. Acho que eu sou de São Paulo, estou aqui faz seis anos, sete anos. Eu sou da habitação popular, já trabalho, trabalhei em assessoria em São Paulo, depois fui trabalhar em gestão pública. E depois vim aqui dar aula e, para mim, sempre me assustava, desde que estava aqui. Para quem trabalha com habitação popular sabe que a nossa vida é uma árdua labuta de precarização, de amor e ódio ao mesmo tempo, e de muita luta, mas num cenário de São Paulo, que a gente via que tinha política pública, que tinha recurso público, a situação era essa. E, para mim, quando eu vim da aula aqui, comecei dando aula aqui numa universidade particular, depois da pública, o que me assustava muito era ver a falta de perspectiva do aluno. Depois que a maior parte dos alunos se formavam, a gente via, tanto no mercado privado, a gente via um mercado restrito aqui em Sergipe, de forma geral, e para quem quer estudar também. Todo mundo vai embora. Então, o cenário é isso, que não tem mestrado, aqui não tem uma continuidade de estudo. Então, querendo ou não, o caminho é fora daqui. Então, isso acho que é super sensível a gente estar olhando para isso. A gente quer profissionais que atuem no Estado e que a possibilidade de ir para outros lugares que seja uma escolha, não a única possibilidade. Então, eu entendo que a residência tem um papel muito importante para a formação dos profissionais e para a gente poder começar a construir essa cultura da arquitetura sergipana. E acho que a gente tem que reconhecer imensamente o trabalho do Márcio. O Márcio, a gente já viu aí desde a Ana apresentando. O escritório modelo, ele veio com o Márcio, trazendo isso para a universidade. E a gente vê os frutos disso, com os alunos do Trapiche, hoje a Chão. E a residência, ela é mais um passo que está dando. Então, queria muito reconhecer o seu trabalho, Márcio, porque acho que você é muito importante aqui no Estado. E é isso, gente. Viva a residência. E acho que a gente tem um caminho grande aí pela frente. A Nádia é testemunha, hein? Qualquer coisa, a gente vai tudo preso. Eu sou testemunha, mas tenho um recado, gente. A inovação é importante porque ela pode ser replicada em outros estados. Então, vamos aplaudir mais uma vez. Aqui é essa possibilidade. Ele ficou sem dormir algumas noites para ver como conseguia, mas aí tem que fazer em outros estados também. Obrigada. Obrigada. E aí também queria agradecer, gente, o César aqui, que é nosso professor também da universidade, é nosso conselheiro estadual, ele que puxou isso dentro do CAL. A Shirley não está aqui também, que é nossa coordenadora de CEPUA. Então, isso tudo sempre é feito a muitas mãos aqui. A gente aqui é um colegiadão aí de muita gente engajada. A gente aqui está sem a folha, mas a Nádia assina aí, assina a Nádia. Então, a gente aqui está com o CEPUA. Então, a gente aqui está com a folha. A gente tem um colegiadão. A gente tem um colegiadão. Obrigado. 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 Obrigado.